Logo no início, quando a gente escutou falar que tinha essa CPI, a gente às vezes não tem tanto conhecimento até ela se colocar e ser pautada. E quando ela veio, eu busquei saber um pouco sobre esse momento que a gente vive na atualidade, tão ligados às redes e ligados à internet. Mas essa CPI, ela veio por uma causa que, ano passado, uma operação chamada IB2K, ela descobriu dinheiros desviados de vários correntistas, de vários bancos, para compras de armas e drogas pela internet. Então, o deputado Cibá Machado deu entrada nessa CPI por esse fato. E, com isso, quando a gente viu a importância do tamanho que é a internet, a gente viu a necessidade de criar algumas subrelatorias para discutir alguns outros temas importantes. Um deles foi a questão de criança e adolescente, tendo em vista que temos aí esse submundo das redes, onde a pedofilia vem cada vez mais aumentando nas redes. E também a gente resolveu fazer uma outra subrelatoria em questão de crimes financeiros, outra também de direitos fundamentais, e uma outra para se discutir a segurança cibernética. E isso a gente vem discutindo, levando vários órgãos. O Twitter teve também já presente na nossa CPI, Ministério Público, e tentando fazer com que todos estejam atuando junto para a gente debater e discutir sobre a legislação atual que nós temos. Foi votado ano passado, depois de alguns anos de discussão, o marco civil da internet, a lei Carolina Dickmann também. E isso a gente tentar trazer para a nossa atualidade. Hoje a tecnologia é muito avançada. Enquanto a gente está aqui discutindo novas formas, a gente já descobre que aquilo que a gente acabou de descobrir já se tornou passado e antigo pela velocidade que as redes têm. E isso a gente precisa fazer com que a sociedade discuta com a gente. Criamos um canal através do site da Câmara também para poder discutir com a população, aceitamos sugestões, ideias, estamos tentando levar até pessoas mesmas que possam nos ajudar e auxiliar. Para a gente chegar no final dessa CPI, e não apenas fazer um relatório, que muitas vezes tem aquela preocupação da sociedade, querem acabar com a liberdade de expressão. Eu estou lá com o fato, como presidente, e jamais vamos querer isso. Isso é muito importante, a gente poder ter ali no nosso momento a nossa liberdade, falar muitas vezes o que pensa e como que quer. Mas a gente também tem que avaliar de que forma aquilo é falado. Às vezes o que é uma crítica para mim pode ser uma ofensa para outra pessoa que tem um problema pessoal relacionado àquilo. e isso é visto por cada um de uma forma diferente. E a gente, às vezes, não consegue mostrar para a sociedade o tamanho que a internet é. Quando a gente começa a discutir, fala que existe a Deep Web, tem gente que fala, meu Deus, o que é Deep Web que eu nunca nem ouvi falar? As pessoas nem sabem, muitas vezes, desse submundo que existem, quantas coisas acontecem, tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. E a gente não tem uma legislação, e até mesmo em conversa com a própria Polícia Federal, a gente pode até criar-se mecanismos para poder chegar lá, mas não sozinho com a legislação atual, mas precisa de uma ajuda de vários fatores e vários setores que estejam acompanhando a gente para também não virar uma coisa que se entra de qualquer forma e qualquer pessoa está lá e que a gente faça que haja uma forma de manipulação, que essas pessoas entrem por um fato de cometerem os crimes. E sim o que é aquele crime que é na vida real, que ele também se torne um crime na vida virtual. Isso a gente precisa fazer. Então, eu tenho tentado cada vez mais ouvir mais pessoas. Eu queria hoje, confesso a vocês, participar o dia inteiro aqui desse momento com vocês, mas devido à nossa agenda super cheia e lotada, eu não pude estar presente. Depois, se for até possível, passarem todas as opiniões, ideias, e até mesmo mandarem e-mail, me procurarem, como vocês acharem melhor, para a gente estar discutindo. Essas CPIs sempre duram na volta de 120 dias, mas a gente já sabe que essa não terá uma duração só de 120 dias, vamos ter muito mais, devido ao assunto tão complexo e profundo que a gente precisa chegar. E, independente mesmo de bandeiras partidárias, eu acho que tem que chegar num final comum, que todos sejam realmente contemplados e que a sociedade brasileira sinta-se ao mesmo tempo protegida. Tem uma coisa que a gente sempre falou, hoje a gente está tão desprotegido das redes, é tão fácil roubarem as nossas senhas, as crianças cada vez mais são vulneráveis, as mulheres são vulneráveis a isso. Hoje essa internet das coisas a gente nem imagina, de repente a gente já está ligando no celular, é na televisão, é no carro, é na geladeira, e daqui a pouco todos os nossos dados conseguem ser tirados dali e muita gente não tem noção, esconde a senha no próprio bloco de notas, de tudo, do cartão de crédito, e aí roubam o celular, daqui a pouco você já perdeu tudo, porque, infelizmente, a gente não tem orientações, não tem uma educação para isso, de como usar as redes e de como devemos nos comportar nos meios das redes sociais. Não só o comportamento de como o que falar, o que escrever nas redes, mas sim de como a gente se assegurar. Às vezes até a própria senha do nosso Facebook, só você levantar ali o teclado do computador que você já consegue ver a senha de Facebook, do Instagram da pessoa, o e-mail da pessoa, a conta bancária, e isso é muito preocupante. As pessoas precisam ter a consciência que hoje a gente está cada vez mais vulnerável a esses tipos de roubos. Então, eu tenho tentado mostrar, através da CPI, a importância de debater esse assunto, tendo em vista que a média mundial é de 350 minutos das pessoas usarem a internet diária, enquanto aqui no Brasil a gente está usando mais de 750. E, com isso, mostra que o brasileiro cada vez mais está ligado nessa questão de estar interligados às redes, a blogs, à questão do Twitter, que seja Facebook, ligados ao Google. Isso é uma discussão que eu acho que não terá um fim tão cedo para a gente debater, porque talvez, quando a gente estiver terminando a CPI, já vão ter novas tecnologias e aí, quem sabe, é um mundo meio sem fim, mas a gente precisa sim estar debatendo e mostrando a importância do uso correto das redes sociais, da internet, saber como usar, como interagir, como ter os nossos comportamentos. Até uma discussão, quem sabe, se pensar para dentro da própria sala de aula, levar isso para as crianças, de como se usar. Não sei se todos assistiram, fizeram um vídeo, acredito que foi nos Estados Unidos, de um caso que colocavam pessoas para se passarem por outros adolescentes e crianças do outro lado da rede e as pessoas conversavam e pediam o endereço da casa da criança e chegavam lá junto com os pais. Eu não sei se chegaram a ter conhecimento desse vídeo, mas mostra a gravidade, como a gente realmente está colocando as nossas crianças vulneráveis e não conseguem ter realmente um controle disso. Então, esse será o objetivo da CPI. A gente está, no final, fazendo legislações adequadas e, sem dúvida nenhuma, respondendo ao que a sociedade espera e ainda mais as pessoas que estão aqui hoje ligadas e sabem muito como se deve usar ou não as redes. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado pelo convite e me colocando à disposição para que vocês também possam estar nos ajudando a auxiliar e conduzir o andamento da CPI.